Olha aqui ó, o Tauro aqui, meu amigo Ronaldo Machado, vou apresentar pra ti um pouco a rádio aqui, pra tu entrar né, me escutar toda noite pra rodar aí as tuas marcas aí né, moda de agora, o baqueiro sucesso teu lá, como é que é o, como é que é aquela, aquela música sucesso da acordeona que ela atua lá, no balanço da acordeona é do Elvis Moreira né, no compasso da acordeona, no compasso da acordeona, olha aqui ó, vou te mostrar aqui ó, pra tu poder entrar lá, olha aqui ó, tá vendo, é aí que tu vai ter que entrar ó, aí tu vai ter que, olha ó, é Rádio Santa Rita, olha ali ó, tá vendo, olha ó, Rádio Santa Rita, 93, vamos ver se assim fica melhor ó, pra tu ver ó, Rádio Santa Rita, 93.9 FM em vivo, aí pelo Facebook aí, tu vai me assistir, mas vem funciona, vem não funciona, o Facebook aí, tá bom Ronaldo? E, e através do, através do, através da internet, pra tu me escutar né, é www.radiosantarita.com.pi, é esse aqui o slogan da rádio ó, tá vendo, 93.9, aí ó, ó, isso aí ó, tá vendo, é o www.radiosantarita.com, tá vendo? Então é esse aqui, ó, esse é a Rádio Santa Rita, nossa que trabalhamos aqui a noite, 8h às 10h da noite, horário do Paraguai, é uma hora a menos né, estamos aqui com álcool também, aqui ó, o álcool, passando álcool aqui Ronaldo, então só pra mostrar um pouco aqui os equipamentos aqui da rádio pra ti, estamos ali com o calendário, ó, ó, o calendário do Paraguai aqui, Expo Santa Rita, de 2 a 10 de março, não vai sair mais a Expo, por causa do coronavírus né, é, em maio agora já ia começar a Expo né, não vai, já foi cancelada já, para uma outra data. Eita, aqui tá a mesa, ó, eu andei a mesa nossa de trabalho aí, mostrar um pouquinho pra ti, lá tá eu lá atrás lá, porque é o vidro lá né, parece o vidro lá, só tô solito aqui, é, é dois computadores, olha, esse é mais pequenininho aqui, tem as tuas músicas e também tá aqui, até posso até abrir aqui pra tu ver aqui, vamos ver aqui ó, pra tu dar uma, eita, caiu a luz ainda aqui, caiu a luz, vai aqui, vai lá, aí ó, Ronaldo Machado, Vinheta, no programa, na programação do Adair, e tá aí tuas músicas também né, pois é Ronaldo, tamo aí ó, na aparelhagem, esse é o computador mais grande, então um abraço pra ti, uma ótima noite hein, fique com Deus, deu pra tu entender né, um abraço, e do amigo Adair Garcia, 93.9, Rádio Santa Rita, onde esteja sempre contigo.